Agora o bicho vai pegar! Tropa de elite ou futuro de roer Pega um pega geral, já nem vai pegar você Tropa de elite ou futuro de roer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou futuro de roer Pega um pega geral, já nem vai pegar você Tropa de elite ou futuro de roer Pega um pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou futuro de roer Pega um pega geral, já nem vai pegar você Para ser um bofe de verdade, é preciso ser muito macho. No episódio de hoje, meus homens serão testados em selva aberta. Como você sabe, a vida não é fácil. Por isso, agarre aqui na minha mão e vamos juntos curtir essa aventura ao lado dos botas rosas. Você não vai pedir pra sair Vai Pof de elite, o que que você faz? Passei roubo e defilo aqui atrás Pof de elite, qual é a sua missão? Pegar o Pof de elite e o meia e o sardão Pof de elite, por que tu usa preto? Porque eu como frango e centro no espelho As piras Vocês estão aqui Em selva aberta Para o maior treino tático E físico Que vocês já fizeram Fui claro? Sim senhor Não ouvi, fui claro Muito bem Vocês estarão sob o meu comando E o comando Dos sargentos Gustavo, o bravo E Flávio Matagão Um passo a frente senhor As piras Sim senhor Eu sou o sargento Gustavo Sim senhor Você sabe a diferença entre Gustavo e o Flávio? Não senhor Sabe? Não senhor Você sabe? Sabe? É muito parecido É porque eu sou bravo Eu sou bravo Não estou notando senhor Bobião é comigo? É o cravo As piras Sim senhor Eu sou o sargento Flávio Matagão A cara de um é o... Do outro Bobião na floresta Droga Terceira Dbug